Olá, meu nome é Lucas Arraiz Silveira, eu vou falar um pouco sobre a estimativa de Harris Benedict e esse trabalho ele é vinculado ao módulo de Nutrologia da Universidade Federal do Ceará e a minha equipe é composta pela Letícia Nogueira, por mim, pelo Wesley Pires e pela Josiane Moura. Então, introduzindo um pouco o tema, a estimativa de Harris Benedict foi descrita por Arthur Harris e Francis Benedict num estudo publicado chamado de um estudo biométrico do metabolismo basal do homem e tem como objetivo prever o gasto metabólico basal de uma pessoa. Então, para que a gente possa evoluir aqui nessa discussão, nós vamos trabalhar algumas definições básicas. Inicialmente, a taxa metabólica basal é o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração ou mesmo a manutenção da temperatura corporal. O índice de massa corporal, ou IMC, é um cálculo simples que divide a massa de uma pessoa em quilos pela sua altura em metros elevado ao quadrado. Esse cálculo resulta no IMC, que permite avaliar se o indivíduo está com o peso ideal para a sua altura. Aqui nós temos a tabela do IMC, que vai classificar em peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, ou então abaixo do peso. Vale ressaltar que o IMC é apenas um estimativo, uma avaliação e, em alguns casos especiais, nem sempre vai relatar a realidade. Por exemplo, um halterofilista, um fisiculturista, pode dar um IMC como obesidade, o mesmo sobrepeso e, na verdade, ele está com aumento da sua massa muscular e não de gordura. A respiração celular é um processo pelo qual as moléculas vindas dos alimentos, por exemplo, elas vão ser oxidadas e formar energia em forma de ATP. Nesse processo, há uso de oxigênio, O2, e formação do dióxido de carbono, que é o CO2 mais água. Então, a calorimetria indireta é a medida do consumo de oxigênio e a procuração de dióxido de carbono para calcular o gasto energético. Então, essa vai ser a maneira mais eficaz de se medir a taxa metabólica basal de alguém, através da calorimetria indireta. Mas, voltando sobre a estimativa, nós vamos responder sobre como é calculada, qual o seu uso na saúde, as vantagens de usá-la e também as suas desvantagens. Então, como se calcula a estimativa de Harris-Benedict? Em mulheres, a taxa metabólica basal vai ser calculada pelo número 655, somado a 9,6 multiplicado pelo peso em quilogramas. Detalhe que esse peso, quando o IMC for menor ou igual a 40, vai ser o peso atual do paciente. Mas, quando o IMC for acima de 40, nós vamos calcular com o peso desejável para aquele paciente. Então, 9,6 vezes o peso, mais 1,7 vezes a estatura em centímetros, menos 4,7 vezes a idade em anos do paciente. Em caso, esse resultado vai dar a taxa metabólica basal em quilocalorias por dia. Já em homens, a taxa metabólica basal vai ser 66 mais 13,7 vezes o peso em quilogramas. Com aquele detalhe do IMC, se for igual ou menor a 40, ou se for maior do que 40, como já foi comentado, mais 5 vezes a estatura em centímetros, menos 6,8 vezes a idade em anos. Então, para que se usa essa estimativa? Primeiramente, para orientar dietas com fins de emagrecimento ou ganho de massa. Também, para orientar a quantidade de calorias necessárias para um paciente em internação. E para auxiliar em diagnósticos diferenciais em alguns casos clínicos. Quais seriam as vantagens dessa estimativa? Primeiramente, porque é considerado um método bem acessível para estimar a taxa metabólica basal dos indivíduos. Essa estimativa também é considerada o melhor para predizer a taxa metabólica basal de adultos saudáveis e com IMC normal. E também existem sites onde o público geral pode colocar dados como peso, altura, sexo e idade para ter uma estimativa da taxa metabólica basal, não sendo necessário fazer o uso da equação em si. E quais seriam as desvantagens? Então, não tem uma boa acuraça em pacientes nos extremos do IMC, como obesidade, grau 2 ou 3 e também para pacientes abaixo do peso. E a acuraça vai variar de acordo com algumas populações específicas, com etnia, com nacionalidade, etc. E apesar de ser mais acessível que a calorimetria indireta, a calorimetria acaba sendo mais próxima à real taxa de metabolismo basal de um indivíduo. Então, é isso. Essas foram as nossas fontes utilizadas. Obrigado.